No Degrau News de hoje vamos falar sobre a UF, a AG Rio e o FRJ, com férias novidades desta semana. Reta final de inscrições para o concurso UF, que tem oferta de 186 vagas em diversos cargos dos níveis médio, médio técnico e superior. Os interessados devem garantir a participação na seleção até o próximo dia 21 pelo site COSEAC UF. Em entrevista à reportagem da Degrau Cultural, o presidente da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro, André Vila Verde disse que pretende utilizar ao máximo o cadastro de reserva do concurso AG Rio, cujas inscrições para 450 vagas estão abertas até o dia 3 de abril. Novidade sobre o concurso UFRJ para cargos técnico-administrativos. A nova pró-reitora de pessoal da Universidade, Maria Tereza Ramos, informou à reportagem da Degrau Cultural o cronograma previsto da seleção. Segundo ela, o edital está programado para sair na primeira quinzena de abril, ou seja, até o dia 14. Já as provas deverão acontecer na última quinzena de junho, ou na primeira quinzena de julho. Outra novidade é que a oferta do concurso UFRJ já foi ampliada de 269 para 279 vagas. Ah, e você só tem até amanhã para participar do nosso sorteio de aniversário. Até a próxima!